Shalom, queridos apóstolos de Jesus Cristo. Mateus 6, 33 diz mais buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas serão acalmadas. Deus te abençoe, plécio, alegria do Senhor é tua força, amém? Que o amor de Deus possa inundar todas as áreas da sua vida. Essencialmente, a diferença vital entre a religião dos homens e a verdadeira religião que está na palavra de Deus, pela graça, é que a religião busca a solução dos problemas em primeiro lugar, os efeitos da queda. Enquanto a verdadeira religião que está na palavra de Deus, que é visitar os órfãos e as viúvas em suas necessidades e não se contaminar com o mundo, busca aprofundar o seu relacionamento com Deus dia a dia como prioridade. Aqui temos duas prioridades. Reverter os efeitos da queda, religião dos homens. Restaurar a comunhão com Deus, arrependimento e conversão. A religião é a verdadeira. A primeira pregação de Pedro, em Atos 3,19, diz Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam cancelados vossos pecados e venha o refrigério pela presença do Senhor. Portanto, aqui nós temos o começo, o arrependimento e a conversão para receber o espírito da obediência e assim chegar ao domínio. Dessa maneira. Só funciona do jeito de Deus. Se teimarmos com Deus de uma maneira diferente, nos enganamos, o tempo passa, Deus não vai assinar embaixo, nem vai confirmar a religião dos homens. Tem que ser como ele escreveu em Atos dos Apóstolos. Deus só confirma a sua palavra, Marcos 6,20. Isso pode parecer um mero detalhe, mas isso é a diferença entre o Evangelho que Deus confirma e o Evangelho que Deus não confirma. Enquanto nós teimamos em colocar os efeitos da queda como sendo as nossas orações e cultos, buscando soluções imediatas, concentrando toda a nossa religiosidade em pedir que Deus faça o que Ele já fez na cruz. O Filipeis 3,19 diz que esse tipo de Evangelho é inimigo da cruz de Cristo. O falso Evangelho gera decepção porque Deus não confirma. Se o nosso coração está no Senhor, cada vez mais, a fé que libera o domínio manifestará. A fé de quem está limpando o seu coração e percebendo a Deus é a fé que libera o domínio. O domínio tem que ser liberado pelo cristão. Quem vai resistir ao diabo é o cristão. Portanto, a fé para o domínio é a fé da comunhão de um coração que está se arrependendo e convertendo. A fé religiosa é aquela que espera que Deus faça o que Ele já fez na cruz. Mas por não limpar o coração, a pessoa não percebe. Então, ela com o coração misturado com o pecado, com o ídolo, com a carnalidade, ela fica esperando que Deus tenha misericórdia e faça o que Deus já fez. E fica pedindo aquilo que Deus já deu, ao invés de se intrigar para perceber quem é em Cristo, que tem e pode em Cristo. E nessa teimosia, a vida passa. 120 anos é um sopro comparado com a eternidade. Então, a vida passa sem entendimento como o animal perece. A vida passa e a pessoa com a sua religiosidade se tornará apenas pedidos vazios e decepção. Vários versículos eu posso citar aqui aonde mostra que o arrependimento e o abandono do pecado, a decisão de abandonar o pecado, é o sine qua non. É essencial para que a fé que vai chegar ao domínio brote. Portanto, a fé genuína que vai chegar ao domínio é a fé que vem pela comunhão, pela graça. Quando tomamos a graça para aprofundar a comunhão, para se arrepender e se converter, a fé para o domínio vai brotar. Não vai brotar naqueles que não estão se preparando. O Senhor diz, aquele que bem prepara o seu caminho, que tem mãos limpas, será com o amigo e o rei. Aí ele mostraria a minha salvação. Enquanto eu estou rebelde ao chamado do arrependimento e santificação pela graça, eu não tenho a fé para o domínio. E a fé para o domínio é a única que vai arrancar Satanás das áreas onde ele está agindo. Ou nós chegamos à fé para o domínio, ou nós somos envergonhados. A religião dos homens termina em vergonha, fracasso e decepção. Mas a fé para o domínio vai brotar num coração limpo que está se limpando pela graça. O chamado da graça para limpar-se. O chamado da graça para se arrepender e converter. Quando ele é atendido, chegará a fé para o domínio. Portanto, a fé genuína, salvífica, ela não é morta. A fé sem obras é morta. A fé religiosa, ela é inútil. É engano. Mas a fé dos filhos de Deus. Todo aquele que é nascido de Deus, vence o mundo. Portanto, quando nós compreendemos. É, Kátia, sine qua non é sem o qual. Sine qua non quer dizer é indispensável. Sem o qual. Sine qua non quer dizer sem isto, não tem mais nada. Sine qua non significa sem isto, não é possível. Não é possível. A fé para o domínio. É a fé de quem está se limpando e conhecendo a Deus cada dia a mais. Está aprofundando o seu relacionamento. Está saindo dos ídolos do pecado, do mundanismo, da carnalidade. Este coração que está se limpando. Mateus 5.8 verá a Deus. Este coração que está se limpando. Chegará a fé que exerce domínio. A fé que Deus confirma com fogo e com sinais prodígios de maravilhas e milagres. Portanto, a religião é nem engano. É girar em círculo no deserto como aquele povo. A religião não produz visão espiritual. Porque desde a queda o homem está cegado. Segundo a Coríntios 4.4. Efésios 4.18 Então, é limpar a lente do seu coração se arrependendo e convertendo. Atendendo o chamado original, né? A primeira pregação de Pedro é arrepender-se e converter-se, entende? Quando eu atendo isto, eu chegarei à fé para o domínio. A fé para o domínio é a fé de quem é amigo íntimo do Senhor. E ninguém será amigo íntimo do Senhor se não tomar a graça para limpar-se do pecado. Essas coisas são tão interligadas que pecado e fé não funcionam. Mas onde o pecado é renunciado com a intenção de abandonar, a fé do domínio começa a brotar. Portanto, a fé do domínio. Porque uma consciência culpada, ela não tem ousadia. Pensa bem nisso que você está ouvindo. Decida, Senhor, eu quero ser teu amigo. Jesus diz, vocês serão meus amigos se fizerem o que eu vos mando. Eu quero que saia da minha vida tudo aquilo que está me impedindo de ver a sua glória. Porque se você realmente atender o chamado original pela graça, você chegará até a fé do domínio. Jesus diz, quem crê em mim fará as mesmas obras e fará maiores. E quantos religiosos estão pedindo que Deus faça com o coração antigo, sujo, misturado com o mundanismo e carnalidade? Os amigos de Deus chegarão a manifestar o reino de Deus. Que Deus te abençoe. Eu une a minha fé com a sua e concordo. Que você chegue a esta fé para o domínio. Não a fé religiosa a qual o inimigo não respeita. Que Deus te abençoe nesta linda tarde de quinta-feira. Em nome de Jesus.